Olá, esse é o capítulo do dia e se você gosta da nova história de amor, se inscreva no canal e ative o sininho, vamos ao vídeo. Valkyria liga para Helena, diz que está preocupada com Assunção, Helena diz para Valkyria não se preocupar, que Assunção gosta de sair andando sem rumo, nisso toca a campainha, Valkyria super feliz, desliga o telefone, pensando com Assunção, Valkyria abre a porta e é um homem que trabalha na emissora e diz para Valkyria que ligaram do hospital e que Assunção sofreu um acidente de carro e que está em estado grave, Valkyria se desespera. Valkyria desesperada, diz que foi um acidente de carro grave, como que foi? E o homem diz que não sabe direito, que sabe que foi um acidente grave de carro sim. Valkyria fica desesperada, diz que Assunção morreu, foi isso? E o homem tenta acalmar a Valkyria, diz que não, que Assunção está em estado grave, mas está no hospital. Valkyria chorando, liga para Helena e diz que Assunção sofreu um acidente, que está sendo operado, por isso que ele estava demorando. Valkyria chora muito, Helena fica super aflita e diz, Assunção sofreu um acidente, Valkyria, não me fala uma coisa dessas, como ele está, como que você soube? Helena diz para a Valkyria tentar se acalmar e Valkyria é desesperada, diz que está tentando se acalmar e que tem um homem que trabalha com Assunção na televisão, que está ali e que vai levar ela no pronto-socorro para ver o Assunção. Helena diz que vai junto com a Valkyria. Helena desliga o telefone e a Roseli diz, foi o Assunção, né, Dona Helena? Helena diz, sim, o Assunção sofreu um acidente, está sendo operado e a Joyce, ela vai ficar em choque quando souber. Helena já pensou se a Joyce fica sabendo de qualquer jeito o estado que ela vai ficar e a Roseli diz que é melhor a Helena ver como a Assunção está realmente para depois contar para a Joyce. Helena diz para a Roseli que vai para o hospital com a Valkyria para ver o Assunção e se a Joyce chegar não é para a Roseli falar nada e fazer companhia para a Joyce, enquanto Caio e Joyce estão lanchando no shopping. Caio diz para a Joyce comer algo levinho porque ela estava ruim de estômago e a Joyce diz que não era ruim de estômago, que era um aperto no peito, mas que já passou. E aí o Caio escolhe um peixe e a Joyce diz, eu lembrei daquele dia no restaurante, eu, a Bianca, você, a Dona Silvana, o Dr. Furtado, lembra? E o Caio diz, nem me lembra daquele dia, mas eu era um idiota, sabe? Eu só podia estar louco em perder esses momentos com você, poder curtir a sua gravidez, ficar ao seu lado, mas ainda bem que aquilo ficou no passado. E a Joyce diz, ah, eu senti ódio de você, mas quem diria que nós estaríamos aqui hoje juntos e se não fosse a prepotência da minha mãe, eu poderia dizer que sou a pessoa mais feliz do mundo. Enquanto os médicos estão fazendo a cirurgia no Assunção e Marta e Xavier chegam em casa e a Marta diz que o Xavier tem que dar um jeito de mandar arrumar o elevador. Na casa da Zuleika, Zuleika, Maristela, Mariana e Paula estão almoçando e a Maristela diz para a Mariana parar de ser preguiçosa, que está acordando muito tarde e a Mariana diz que já acorda cansada, fazer o que? E a Paula diz, homem odeia, mulher preguiçosa e a Mariana diz, ah, será que foi por isso que o Carlos te largou? E a Paula diz, não, minha queridinha, Maristela chama a atenção da Mariana e a Paula diz, deixa o que ela fala, não me atinge. E a Maristela diz, eu não sei por quem você puxou de ser preguiçosa, eu sou ativa, cuido da casa, caminho e o gomite, sempre trabalhando, faz 15 dias que não vem me visitar de tanto que trabalha. E Mariana, a Paula e a Zuleika ficam se olhando. Enquanto na cozinha, a Neuza diz para a Chica que ela tem que servir a sobremesa e que ela não queria ficar ali escondida na cozinha como se fosse criminosa. A Chica diz que a Zuleika está fazendo isso para poupar a Neuza, porque toda vez que a Mariana olha para a Neuza, dá maior confusão. Enquanto Helena e Valquíria chegam no hospital para ver a Assunção. Helena e Valquíria perguntam para as enfermeiras como que a Assunção está, que está sendo operado e ninguém diz nada. Valquíria fica mais aflita ainda, Helena tenta acalmar a Valquíria. Enquanto Roseli conta para Marta que a Assunção sofreu um acidente de carro e que a Helena foi para o hospital com a Valquíria. Xavier diz como que o meu amigo sofreu um acidente e a Roseli diz, eu estava na casa da Dona Helena quando a Valquíria ligou para dizer que a Assunção tinha sofrido um acidente, que estava em estado grave e a Helena foi com a Valquíria para o hospital. Xavier e Marta ficam aflitos e a Marta diz, será que a Joyce já sabe o Luizinho, tadinho? E a Roseli diz, ninguém sabe onde a Joyce está, até a Dona Helena pediu para eu ficar de olho quando a Joyce chegar para ficar fazendo companhia para ela, mas não é para falar nada para ela. Marta diz, já pensou quando a Joyce fica sabendo, ela não vai aguentar. Xavier diz que quer para o hospital ver a Assunção e a Marta diz que ele não pode porque é o primeiro dia de trabalho. que ela vai ver como tudo está e depois liga para o Xavier. Na clínica, Carlos e Daniel estão conversando e Daniel diz que não vê a hora de ter uma casa bem estruturada com empregados, cozinheira, para almoçar em casa do lado da mulher dele e rodeada de filhos. No hospital, Helena aflita e diz para a Valquíria que não achou a Joyce em lugar nenhum, que a Soninha não está em casa, não sabe onde a Joyce está. E a Valquíria chorando, diz para a Helena ligar na agência para falar com o Caio nisso. O homem que avisou para a Valquíria que a Assunção tinha sofrido acidente, disse que conseguiu falar com o médico que fez os primeiros socorros na Assunção e disse que o Assunção está sendo operado da coluna. Valquíria chora. Valquíria diz, já pensou, Helena, o Assunção não puder mais andar. Já pensou? Valquíria chora muito, Helena tenta acalmar a Valquíria. Valquíria chora, Helena tenta acalmar a Valquíria e diz, o Carlos está fazendo falta nessas horas, ele poderia, está sabendo de tudo, está nos acalmando nisso. Marta chega, Helena abraça a Marta, Marta abraça a Valquíria. Marta pergunta como a Assunção está, Valquíria chorando, diz, a gente não sabe nada direito. A única coisa que a gente sabe é que está sendo operado da coluna, mas a gente nem sabe se é verdade. Valquíria chora. Helena, aflita, diz, já pensou, era que a Joyce fica sabendo. E a Marta diz para Helena procurar o Daniel e falar para o Daniel o que está acontecendo, para quando contarem para a Joyce, a Helena ficar mais tranquila. Enquanto Joyce está no shopping feliz fazendo compras com o Caio, nem imagina que a Assunção está sendo operada. Na casa da Zuleika, a Maristela, Zuleika estão conversando e a Maristela diz, eu não sabia que tinha sido assim, Zuleika, que a Mariana me falou com tanta convicção que a Neuza tinha roubado, por isso que eu perguntei o porquê, tu não tinha demitido ela ainda. E a Zuleika diz, a Neuza está trabalhando com a gente há muito tempo, Maristela, eu tenho a mais absoluta confiança nela, aliás, temos confiança em todos os empregados. E ficou uma situação desagradável que a palavra da Neuza contra a palavra da Mariana, eu tenho evitado até que as duas se encontrem. Você viu que a Chica que serviu a mesa, né? A Neuza nem está mais servindo a mesa e eu estou ficando muito nervosa com tudo isso. Zuleika diz, eu fiz de tudo para a Mariana, aquela turrona, repensar essa acusação, coitada da Neuza ficar chorando pelos cantos e o Leozinho não se conforma também, ele não acredita que a Neuza tenha roubado a saia da Mariana. E agora, Léo e Mariana brigam ainda a mais, está assim, insuportável. Maristela constrangida diz, eu sinto muito e a Zuleika diz, imagina, eu tenho vontade de sumir daqui por uns tempos só para ficar longe dessa briga errada. Seriamente, estou pensando em fazer uma viagem de fim de ano, sair por uns dias. Deu, dou umas férias para a Neuza, ela fica mais calma e a Chica cuida da Mariana e do Leozinho. Maristela diz, que sensação de derrota, falhei com a minha filha, como mulher, como esposa. Você não sabe como me custa fingir que está tudo bem. Bom, eu vou falar para você, eu não falei com mais ninguém, mas eu estou suspeitando. Eu acho que o Gomides tem outra mulher. Helena liga para a Bianca e diz para a Bianca que o Assunção sofreu um grave acidente, que está sendo operado e que ela precisa encontrar o Caio para saber onde a Joyce está. Que ela quer falar para a Joyce pessoalmente, não quer que a Joyce saiba de qualquer jeito, que ela quer falar com o Daniel para a Joyce não levar nenhum susto. E a Bianca diz que assim que o Caio chegar, avisa para o Caio. Assim que Bianca desliga o telefone, Bianca conta para a Bandinha, para a Marininha e para a Silvana que o Assunção sofreu um acidente. Bandinha diz e a Joyce já sabe. E a Bianca diz que não, que a Helena quer contar pessoalmente para a Joyce não se assustar. E a Silvana diz a Joyce, você deve estar com o Caio ainda. Na casa da Azuleica, Maristela diz, espero que seja só uma fantasia da minha cabeça, mas eu acho que o Gomides tem outra mulher. E a Azuleica, coitada, não sabe o que dizer. Ele diz, mas por que você está suspeitando disso? E a Maristela diz, pequenos detalhes, anda frio, distante. Eu ligo para ele, está sempre com pressa, atrasado para reunião, para trabalhar até nos finais de semana. Não é estranho? A Azuleica diz, é muito estranho. Maristela diz, se isso for verdade, eu sou capaz de cometer uma loucura, não sei viver sem o Gomides. E a Azuleica diz, que isso? Que horror, imagina acabar com a sua vida por causa de homem, credo. Se uma coisa dessas aconteceu, quer dizer, se por acaso acontecer. Se o Gomides tiver outra mulher, você aguenta firme, se separa, volta por cima, pronto, que isso? Estou aqui para te ajudar, o Rômulo também, a família toda vai te apoiar. Maristela diz, então você suspeita que o Gomides tenha outra mesmo? A Azuleica diz, eu não acho nada, só falei que se por acaso tiver, a gente te apoia. Azuleica, tenta acalmar a Maristela e diz, você é jovem, bonita, não é? Porque um patife, um canalho, um desgraçado está te traindo que você tem que acabar com a própria vida. É isso que eu quero dizer. E a Maristela diz, nossa, você pensa isso tudo do Gomides? E a Azuleica diz, não, você está falando que se por acaso. Só no caso das suas suspeitas se concretizarem. Maristela diz, a única coisa que me consola é saber que o Gomides está sem dinheiro, porque essas mulheres exigem dinheiro, não vai se conformar e não ganhar nada, né? E a Azuleica não sabe nem como dizer que o Gomides está muito bem. Sim, já comprou apartamento e carro importado para a amante. Azuleica diz, o que você pretende fazer para tirar a limpa essa história? E a Maristela diz, eu já tenho tudo planejado, Azuleica. Tudo. Gomides disse que não vai vir no final de semana, eu vou para São Paulo, vou chegar de repente de supetão, vou pegar ele no flagrar. Se for verdade, eu mato ele. E no hospital, Helena, Marta, Valkyria estão aflitas, sem notícias do Assunção. Nisso, uma enfermeira passa, Helena pergunta como que o Assunção está, que está sendo operado, pede para olhar na ficha do Assunção. E a enfermeira olha e diz que o Assunção está sendo operado da coluna. E a Valkyria chora e diz, isso quer dizer que ele não vai mais andar. E essa enfermeira diz, eu não sei dizer, mas logo a cirurgia acaba e o médico te diz. Valkyria fica desesperada. Valkyria desesperada, já pensou o Assunção nunca mais poder andar? Helena, a Valkyria chora muito. E Helena e Marta ficam aflitos com o sofrimento da Valkyria. Enquanto Xavier pede para a secretária do shopping, se alguém ligou para ele, que ele está aflito, esperando uma ligação para ter notícias do Assunção. E na agência, cai e Joyce. Chegam lá, Bianca, Vandinha, Marininha ficam se olhando. E a Vandinha vai cumprimentar a Joyce. A Bianca diz, você conhece a Vandinha, né? E a Joyce diz, só de vista do clube. Vandinha pergunta como a Joyce está. A Joyce diz que está ótima, feliz e mostra as coisas que o Caio comprou para a neném. Enquanto Helena liga para o Daniel e diz para o Daniel que o Assunção sofreu um grave acidente, que ela não sabe como vai ser a reação da Joyce, como contar. Que ela tem medo que a Joyce passe mal, que o neném nasça prematuro. E o Daniel diz que a Joyce tem uma saúde forte e que é para a Helena dar a notícia o mais suave possível. E o Daniel diz para a Helena qualquer coisa ligar para ele. Na casa da Olga, a Bruno está tocando piano, a Olga elogia. E o motorista está ali ouvindo no cantinho. A Olga convida o motorista para sentar ao lado dela para ouvirem a música do Bruno. No hospital, a Valkyria e a Marta e a Helena estão conversando. E a Valkyria diz, e como que eu vou fazer para buscar o Luizinho? E a Helena diz que ela ou a Marta buscam. E a Valkyria diz, eu não sei como contar para o Luizinho o que aconteceu com a Assunção. Helena e Marta tentam acalmar a Valkyria. Enquanto isso, na agência, Silvana chama o Caio na sala dela e conta o que aconteceu com a Assunção. E diz para o Caio que o Caio vai ter que dar muita atenção para a Joyce, que ela vai ficar muito nervosa. Silvana ainda diz que a Helena ligou e que não quer que a Joyce saiba do acidente da Assunção. Assim, de repente, que ela pode passar mal. Caio diz, a Joyce vai sofrer muito. E a Silvana diz, por isso que a Helena não quer que ela saiba assim, de qualquer jeito. Caio diz, hoje de manhã, a Joyce chegou a brigar com a Helena por causa do pai. A gente passeou, comprei as coisinhas para a nossa filha, mas está super feliz. Como que eu vou falar para ela? E a Silvana diz, o melhor a fazer, Caio, é você levar a Joyce para a sua casa, com qualquer pretexto. E fica com ela o tempo todo. Não liga a televisão, porque pode passar alguma notícia, porque ele é um homem conhecido. Quando a Helena ligar, eu digo que a Joyce está com você, na sua casa, e ela resolve o que fazer. E eu vou liberar a Bianca mais cedo, para a Bianca fazer companhia para vocês. No hospital, a Helena aflita fica perguntando para os médicos que passam, se tem alguma notícia da Assunção, como ele está. E todos dizem que não sabem, nisso, o Carlos chega e a Helena fica super feliz e diz, que bom, Carlos. E o Carlos diz, o Daniel me contou o que aconteceu. Eu vim saber se posso te ajudar. Helena chora, e esse foi o capítulo do dia, o que vocês estão achando da novela, hein? Escreva nos comentários. Muito obrigada e fiquem com Deus. Obrigada e fiquem com Deus.